Olá! Tô chegando em casa aqui e eu quero te falar uma parada. Existem várias formas pra você ganhar dinheiro na internet, porém, as formas que eu vou te mostrar hoje eu tenho certeza absoluta que vai te surpreender. Por quê? Você vai ganhar dinheiro baixando aplicativos. Pois é, talvez você já instalou milhares de aplicativos aí no seu celular, desinstalou e não ganhou nem um centavo. Até hoje, papai! Eu vou te ensinar exatamente como que faz pra você colocar dinheiro no bolso fazendo isso. E detalhe importante, vai ter alguns bônus aqui. Você vai aprender a faturar muito mais. Opa, deixa eu vir pra cá por causa do som. Se prepara, porque nesse vídeo você vai ganhar dinheiro. E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Samuel Bradó. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo aqui, ele vai começar de um jeito diferente, no formato diferente. Formato até mais descontraído aí. Pra vocês, literalmente, entender como é que funciona esse novo método. Cara, realmente, hoje tá bem difícil de gravar pra acertar aqui uma posição aqui em casa. Porque o sol vem de lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga, essa aqui é a parte de fora. Quem me acompanha no Instagram já sabe mais ou menos como que é a minha casa aí. Mas, foco aqui no mais importante. Meu povo, é o seguinte. Muita gente me pergunta métodos pra começar a ganhar dinheiro na internet. Existe uma forma onde você pode ganhar dinheiro baixando aplicativos, respondendo pesquisas, entre outros bônus que eu vou mostrar pra você aqui nesse vídeo. Só que tem um detalhe importante, tá? Eu vou mostrar também como que você faz saque. Inclusive, eu vou fazer um saque na frente de vocês pra provar que esse sistema funciona. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar pra você uma possibilidade pra você começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro. Bom, em contrapartida, uma coisa que eu vou te pedir. Fica ali pra fora pra ficar melhor aqui a gravação. Uma coisa que eu vou te pedir. Faz o seguinte, deixa o seu like nesse vídeo, papai. Se você ainda não é inscrito no canal também, corre aí. Clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso vai ser mega blaster importante pra gente. E de bônus, presta atenção no que eu vou fazer nesse vídeo. Vou fazer uma parada diferente, tá? Você quer ganhar uma grana? Quer colocar 50 conto no seu bolso? Eu vou fazer um sorteio exclusivo pra quem? Curtir esse vídeo. Compartilhar. Presta atenção nas regras, tá? Compartilhar com no mínimo 5 pessoas aí no WhatsApp. Talvez você já até fazia isso, só que agora você vai ter a chance de ganhar. Então vamos lá. Like, curtiu. 5 compartilhamento. Show. E o que você vai fazer? Você vai entrar no meu grupo exclusivo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Nesse grupo eu vou selecionar as pessoas ali e vou sortear. Só que pra você participar também, você precisa deixar um comentário falando gostei do método, show de bola, algum comentário bacana aí nesse vídeo. Fechou? Combinado? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá pra tela do meu computador, que é lá em cima no escritório. Eu vou te mostrar exatamente como que vai funcionar esse método. Vem comigo. Beleza, pessoal? Seja muito bem-vindo à tela do meu computador. Pois é. O negócio é o seguinte, meu povo. Vou explicar exatamente pra vocês como que funciona essa plataforma. Um detalhezinho importantíssimo. Eu vou falar sobre, basicamente, em etapas, pra facilitar. Então a primeira etapa, a primeira coisa mega importante. Não adianta você ganhar dinheiro numa plataforma e não conseguir fazer o saque. Você precisa fazer o saque, você precisa colocar dinheiro no seu bolso. Correto? Seguinte, essa plataforma a gente precisa utilizar o PayPal. Você precisa ter uma conta no PayPal. Muito simples. Você vai entrar no PayPal aí, vai clicar aqui em criar uma conta, preencher todos os dados bonitinhos. Ah, vai pedir o meu CPF, pediu isso. Gente, o PayPal é super seguro. Inclusive, o dono do PayPal era o Elon Musk, tá? É uma plataforma, é um banco digital, onde você consegue fazer todas as suas transações. Samuel, por que a gente tem que usar o PayPal? Porque a plataforma que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo, ela é internacional. Então a gente vai ganhar em dólar, beleza? Eu vou até te mostrar, vou fazer um saque hoje na sua frente também, pra provar que realmente funciona essa plataforma e ela é muito boa, tá? Então você precisa ter uma conta. Não sabe fazer uma conta? Comenta aqui embaixo também, você já vai comentar pra premiar. Comenta aqui também, aproveitando e falando, ó, eu não sei ter conta no PayPal, não sei fazer e tudo mais, que eu faço um vídeo pra você. Fechou? Bom, vamos lá. Estamos aqui na plataforma, eu já traduzi ela aqui pra português, tá? Tô usando o Google Chrome, é só apertar o botãozinho direito, vim aqui, ó, traduzir pra português, prontinho. Recompensas digitais e cartões presentes, não se preocupa, a gente não vai nem usar cartão presente, a gente vai utilizar tudo no PayPal, tá? Ganhe recompensas instantâneas, concluindo tarefas, assistindo vídeos, respondendo pesquisas. E tão fácil. Vocês vão ver como é simples e fácil usar essa plataforma. Detalhe, eu não falei de assistir vídeos porque não está funcionando o método de assistir vídeo aqui, beleza? Não tem nada a ver com que os produtos que estão vendendo na internet, essas coisas, nada a ver, tá? Eu só vou mostrar exatamente como que você baixa o aplicativo, ganha dinheiro, coloca dinheiro no bolso e detalhe importante, muito dinheiro e ainda vou dar alguns bônus aqui pra você. Vamos lá. Ofertas completas, receba as recompensas. Recompensamos nossos membros com dinheiro instantâneo em cartões presentes, gratuitos, para concluir tarefas simples, assistir vídeos e responder. Aqui tem basicamente, o pessoal reclama muito, falando, ah, eu respondo pesquisa, eu não consigo, é complicado e tal. Cara, sabe qual que é o mais legal? Aqui as pesquisas levam em média 5 minutos, você vai ver que a grande maioria é 5 minutinhos. Então, cara, você responde várias perguntas aqui, só pra você ter uma ideia, 200 pontos é 2 dólares, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, tipo assim, isso é muito, muito, muito legal. Dá pra você ganhar ponto pra caramba, beleza? Recompensas fáceis, aqui é aonde você vai poder gastar o seu dinheiro. Pode usar na Amazon, pode usar na Nomino, você pode usar no PayPal e sacar pro seu dinheiro, e sacar pra sua conta. E tem uma metodologia pra você indicar amigos também, mas eu vou mostrar isso lá dentro do site. Galera, voltei aqui pra te dar uma informação mega importante antes da gente continuar com o vídeo. É o seguinte, você que me acompanha tem uma bela oportunidade. Por quê? Normalmente vocês querem ganhar dinheiro na internet, muita gente me pergunta aqui nos comentários se é possível ganhar dinheiro na internet. Se é possível viver da internet, eu vivo exclusivamente na internet. Inclusive, aquilo ali, ó, é algumas premiações que eu já bati com vendas, por exemplo, na internet, tá? Além dos métodos que eu mostro aqui pra vocês. Porém, eu desenvolvi um método 100% online, 100% exclusivo, desenvolvido por mim, pra você ganhar 100% no automático, papai. É isso mesmo. Você simplesmente precisa programar e já começa a receber todos os dias. O resultado pode vir diariamente pra você. E você pode participar desse projeto. O que você precisa fazer? Você precisa clicar aqui abaixo, ó. Clica aqui no primeiro botão e vem pra nossa comunidade do Grana Turbo. O único método pra você ganhar sem precisar indicar, sem precisar assistir vídeo, sem precisar vender absolutamente nada. Você consegue colocar uma boa grana no seu bolso. Só clica aqui que as vagas são limitadas. Garanta a sua e vem o mais rápido possível pra família. Fechou? Tamo junto? Bora voltar pro método lá. Eu vou logar aqui. Se você tá tendo acesso no site a primeira vez, você vai vir aqui em inscrever-se. Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Inscreveu? Você vai ter que colocar o seu e-mail, nome de usuário. O que é isso, Samuel? Aqui, vamos supor, eu coloquei samuelbradoc.gmail.com, beleza? O nome de usuário, eu tenho que colocar um nome que não tenha na plataforma. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Samuel. Deixa eu clicar aqui, ó. Samuel.bradoc. Vamos supor que já tenha esse nome, tá? Já tem porque eu tenho conta já. Mas vamos supor que já tenha esse nome aqui, o nome que você vai colocar aí. O que eu recomendo? Coloca, tipo, um oficial aqui na frente, entendeu? Tipo, oficial, assim, ó. Oficial. Coloca um BR de Brasil. Coloca uma outra sigla pra você conseguir fazer o seu cadastro. Senão vai ficar dando erro. Beleza? Muito importante. Outra coisa mega importante. Você precisa de um número de celular. Principalmente porque na hora de fazer saque vai solicitar. Então, já tô antecipando uma parada que vai acontecer lá na frente. Depois que você preencheu tudo bonitinho, eu vou te dar um hackzinho aqui entre nós, ó. Clica aqui, ó. Quero receber e-mails ocasionais com notícias e atualizações e códigos promocionais exclusivos. Às vezes eles mandam cupons pra você utilizar nas lojas. Então, ativa isso aqui. Beleza? Ativou. Se inscreveu. Vai pro seu e-mail. Dentro do seu e-mail você só confirma pra ativar sua conta. Coisa simples. Nem vou mostrar porque é simples. Se tiver dificuldade, pode comentar aqui. Eu e minha equipe sempre respondemos todo mundo. Beleza? Já vou logar aqui na minha conta e vou mostrar pra vocês lá dentro da plataforma. Combinado? Show de bola, pessoal. Já estamos aqui dentro do meu painel. E o painel vai ser exatamente igual pra vocês. Um detalhe importante, antes de eu te mostrar, eu quero provar pra você que isso dá certo, tá? Que essa plataforma realmente funciona. Dá uma olhada aqui, ó. Se você vir aqui, ó, no saldo, vou até atualizar a página. Vamos atualizar aqui pra mostrar pra vocês. Atualizei, tá? Aqui, ó, eu tenho 64 dólares e 66 centavos. Se a gente abrir aqui a Google e colocar dólar, olha o que acontece. 64 dólares e 66 centavos, é isso? Deixa eu ver aqui. E... É, 64 dólares e 63 centavos. Eu tenho 311 reais na cotação hoje. 300 reais pra me colocar no meu bolso. E é isso que eu quero que você faça também, tá? Então vamos focar aqui em ganhar dinheiro. Agora você já sabe que funciona e tal. Já já a gente faz um saque. O negócio é o seguinte. Você tem várias plataformas aqui. E isso que é legal, tá? Essa empresa é a única que eu vi que ela tem várias possibilidades. Por exemplo, a gente pode escolher qualquer uma dessas aqui, ó. Penalty, AdSense Media, AdGate, Afertoro, AdGen, entre outras aqui. Cara, isso é muito legal. Por quê? Vamos... Vou clicar nessa aqui primeiro pra mostrar pra vocês. Se eu clicar aqui, olha que legal. Essa aqui, o que ela vai me dar? Ela vai me dar várias opções pra eu conseguir ganhar dinheiro. Oferta incluída. Aí se eu clicar aqui, ó. Sem custo, vai aparecer um tipo de propaganda. Envio de informações, vai aparecer outro. Compras. Isso aqui é se eu quiser comprar alguma coisa, vai aparecer outras. Cliques. Ganhar por clique. Exatamente isso aí. O que vai acontecer? Vai aparecer a propaganda aqui. E eu basicamente clico no site, tá? Tá demorando pra carregar. Eu acredito que seja a minha internet aqui hoje, que tá bem complicada. Doações e vídeo. Vídeo normalmente não vai funcionar. Eu já tô falando aqui pra vocês pra facilitar. Deixa eu ver se eu consigo entrar em outro aqui. Nesse AdMedia. Aqui, ó. O AdMedia eu acho que eu já consegui entrar. Olha que legal. Aqui, por exemplo, eu posso responder pesquisas. Aqui, a primeira pesquisa que aparece pra mim. Sou homem ou mulher? Vou clicar aqui. Você coloca a sua idade. Preenche tudo bonitinho. E você vai ganhar uma quantidade específica de pontos. Tem uma coisa bem legal aqui, ó. De celular. Olha que legal. O negócio é o seguinte. Você vai vir aqui. Vai selecionar aqui. Android, iPhone ou iPad. Ah, eu tenho Android. Então, eu vou clicar aqui em Android, tá? Ou tenho iPhone. Tanto faz. Vou clicar aqui, ó. Em Android, por exemplo. Que eu acredito que seja a grande maioria das pessoas. Cara, simplesmente por você baixar esses aplicativos. Olha que massa. Você baixou o aplicativo do Banco Inter. Você ganha 105 pontos, tá? Baixou isso aqui, ó. Bits Digital. Cashback. 16 e 45 pontos. Baixou esse joguinho aqui, ó. De Fazendinha. Mais 91 pontos. Baixou aqui o Deezer. Music. Cara, tem um aqui, ó. HBO Max. Eu tenho, cara. HBO Max. 318 pontos. Desinstale e instala de novo, papai. Instala por aqui. Você clica aqui em cima e instala. Fechou? Deixa eu ver outros aqui. Americanas. Look Money. Um outro aplicativo. Acho que tem vídeo no canal. Banco BTG. Olha aqui. Olha o concorrente aqui. Eu não vou falar nem o nome, mas não dá problema. Mas só pra vocês entenderem. Ganhou pontos. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho 6.466 pontos. Isso me dá 64 dólares. E é isso que você tem que pensar. Por exemplo, 318 pontos, cara, equivale uma quantidade X de dólar aqui. Isso que é interessante. Sempre vai somando pontos, tá? A cada mil pontos você ganha 1 dólar. Beleza? Porque eu tenho 6 mil pontos e tenho 64 dólares. Então, a cada mil pontos você ganha 1 dólar. Olha que legal. Tem outras pesquisas aqui, ó. Por exemplo, pra você fazer cadastro. Uma coisa interessante é que a maioria dos sites de pesquisa, você vai entrar aqui pra baixar o aplicativo e você tem que baixar o aplicativo e fazer uma função. Tem isso aqui também. Mas nesse caso aqui, você só precisa baixar esses aplicativos. Você não precisa fazer o cadastro. Aqui tem a opção de você fazer o cadastro. Se, por exemplo, você fizer o cadastro aqui no Banco Santander, você ganha 315 pontos. Se você quiser, vamos lá, nesse outro aqui, win 365, não faço nem alguma promoção da Red Bull, 14 pontos. Normalmente, cara, essas pesquisas aqui são muito, 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 muito fáceis, tá? São muito simples. E detalhe, essa é só a segunda etapa. Eu vou te mostrar uma etapa onde eu vou fazer o saque e vou te mostrar outras possibilidades que você pode ganhar aqui também. Cara, isso aqui é muito, muito simples pra você responder essas pesquisas aqui e você já ganha uma boa grana. Deixa eu voltar aqui em Earn de novo. E aqui tem várias. Eu vou mostrar 3 dessas de todas aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Mas, por exemplo, essa aqui, você precisa fazer uma determinada função. Exemplo, esse jogo aqui é um joguinho pra iOS, ok? Você ganha esse jogo, porém você tem que chegar no level 50, cara. Então vai levar mais tempo. Esse aqui você tem que entrar no level 20, tá? Em até 8 dias. Então é tipo uma pressão. Eu não recomendo esses aqui. Estou sendo bem sincero com vocês, tá? Não recomendo. Vai porque é mais fácil e coloca dinheiro no bolso. Simples assim. Outra coisa. Cara, se você baixar o browser aqui, navegador, coisa simples. Babinha pra você colocar dinheiro no seu bolso. Aqui em Servers, você vai responder pesquisas. Vou clicar em uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Se eu clicar aqui, automaticamente vai abrir a página e eu consigo responder as pesquisas. Tá abrindo no meu outro monitor aqui. Tá abrindo no meu outro monitor e eu não tô conseguindo mostrar pra vocês. Bom, como eu tô usando uma configuração de gravação de tela, pessoal, e só pra vocês terem uma ideia, eu uso quatro monitores aqui. Tá indo pro meu outro monitor e eu não consigo jogar pra cá. Mas enfim, não tem problema. O importante é que vocês saibam como que funciona. Fechou? Desktop. Aqui é basicamente aplicativos que você pode instalar no seu computador. E detalhe, ganhar grana. Aqui, ó. Free Crypto Rewards. 500, 600 pontos, 100 pontos, Amazon 5 pontos, 100... Cara, dá pra fazer muito, 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 muito ponto. O que que eu recomendo? Vem aqui em Earn, pega essas ofertas aqui, ó, e aproveita, beleza? Aqui também tem ofertas de pesquisas diárias, tá? São outros quatro empresas pra você ver como essa empresa tem muita credibilidade. Essa aqui é a terceira etapa, beleza? Só respondendo pesquisas. Lá eu mostrei de como você baixa aplicativo. Aqui é como você responde pesquisas. Por exemplo, se você clicar aqui... Agora abriu, ó. Abriu nesse monitor aqui. Agora vai ficar até mais fácil. Você pode, basicamente, responder essas pesquisas e colocar dinheiro no bolso. Olha que interessante. Aqui, ó, a gente vai ganhar 100 pontos. O mais interessante é que esse site faz intermédio com esses outros sites. E à medida que você vai respondendo pesquisas, você automaticamente já vai aumentando o seu saldo aqui. Beleza? Então é muito rápido, muito fácil mesmo, tá? Vou clicar aqui no segundo pra mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Pesquisas completas e tal. E tudo sites, tudo em português, tá, pessoal? Pra facilitar bastante pra vocês. Bom, outra coisa que a gente pode ganhar. App eu já mostrei pra vocês. Aqui tem a opção de vídeos. Mas essa opção, ela não está funcionando. Pelo menos, não por enquanto. Porque no nosso país, Brasil, se você estiver no Brasil, provavelmente esse método com vídeo não vai funcionar. Se você estiver em outro país, Angola, Portugal, Estados Unidos e está assistindo esse vídeo, talvez aí funcione. Então clique aqui em Start que já vai aparecer o seu saldo aqui em cima. Então talvez funcione em outro país. Aqui no Brasil não está funcionando no momento. Uma outra possibilidade, pessoal, e essa é a quarta possibilidade de ganho com esse site, que é muito massa, é você indicar. Olha aqui. Todas as pessoas que você indica nessa plataforma, você ganha 10% de tudo que ela faturar dentro da plataforma. Pessoa ganhou R$1.000, você ganha R$100 na sua conta. Pessoa ganhou R$10.000, você ganha R$1.000 na sua conta. Isso que é interessante. Não é obrigatório, não é uma função que você tem que fazer. Só que eu vou te dar um hackzinho aqui e um bônus pra você, tá? Antes de eu fazer um saque ao vivo pra vocês. O negócio é o seguinte. Você que está assistindo esse vídeo, você pode entrar pelo link da pessoa que te passou e compartilhou esse vídeo. Lembra que lá no começo eu falei pra você compartilhar pra 5 pessoas? Compartilha esse vídeo pra 5 pessoas e coloca o seu link. Não é pra usar esse link aqui, ó. Não é. Eu não quero que vocês usem o meu link. O meu objetivo é ajudar vocês. Então você que está me assistindo, utilize o link da pessoa que te chamou, tá? Compartilha esse vídeo também e coloca o seu link pra você ganhar muito mais. E detalhe, no piloto automático. Beleza? Então façam isso aí. Pega o seu link aqui, copia e manda pra todo mundo junto com esse vídeo. Você pode ter certeza que você vai colocar uma boa grana no bolso. Cara, imagina aí. Se você mandar pelo menos pra 10 pessoas, uma fazer aqui a função que tem que fazer. Cara, daqui 30 dias eu garanto pra você que você está fazendo uma boa grana todo mês. Só pensar e raciocinar quantas pessoas você vai indicar e tudo mais. Show? Bom, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Heading, ok? Vou vir aqui em Paypal e eu vou fazer um saque aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que você precisa cadastrar a sua conta primeiro. Então você vai vir aqui em Aconte e vai colocar a sua conta Paypal aqui, ó. Connect to Paypal. Tá vendo? Aqui está aparecendo esse e-mail. Porém, vocês não devem estar conseguindo ver porque eu pedi, lógico, pra Melisinha aí apagar. Porque tem meus dados aqui, beleza? Mas aqui você vai colocar a sua carteira Paypal. Colocou a sua carteira Paypal? Você vai ver aqui em Heading. Vou clicar aqui em Paypal. Posso clicar em qualquer outro aqui, ó. Tipo Americanas, né? Tixu, Submarino. Mas eu não quero Paypal. Eu quero dinheiro na conta. Beleza? Vamos ver aqui. Bom, eu tenho 6.466 pontos. Eu vou clicar aqui, então. Já que eu tenho 6.000, posso vir até aqui, ó. Em 50 dólares. Olha que beleza. Vou clicar logo em 50 dólares. Cliquei. Automaticamente aqui, ó. Apareceu parabéns. Deixa eu traduzir aqui. Parabéns, você acabou de resgatar 4.975 pontos por 50 dólares no Paypal. Olha que massa. Tenho aqui mais 1.400. Deixa eu ver aqui o que eu consigo com 1.400. 1.400 eu vou resgatar aqui mais 1.000. Pum. Mais 10 dólares. Ou seja, já 60 dólares. Tenho mais 400, eu vou ter que resgatar 1 de 2. E esse daqui eu vou ter que colocar mais 1. Pronto. Resgatei aqui, no total, 64 dólares. Ok? 64 dólares, exatamente. Ficou 41 centos aqui. 64 dólares direto no meu Paypal. Na minha conta Paypal direto, cara. Sabe qual que é o mais legal? Cai no Paypal, já muda pra real. Isso é muito massa. Aí você já pode sacar e poder usar como você bem entender. Detalhe importante. Aqui abaixo desse vídeo, eu vou deixar mais 3 vídeos pra você complementar a sua renda. Usando esse método aqui e mais 2 vídeos que eu coloquei aqui abaixo. O terceiro é pra você potencializar tudo isso. Você vai conseguir colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você já tenha deixado o like. Aquele comentário pra participar e ganhar 51. Show! Comentou, compartilhou, tá seguindo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto